Quando nos encontraremos as três de uma próxima vez? Quando o tumulto estiver passado, quando a batalha estiver perdida e também vencida. Isso se dará antes do pôr do sol. Em que lugar? No pântano. Onde nos encontraremos com máquina? Estou indo. Um belo é podre e um podre belo sabe ser. Assim é Macbeth e o Reino Sombrio. O espetáculo é uma adaptação infanto-juvenil da peça de William Shakespeare. Esse trabalho foi muito desafiador porque a peça é uma tragédia. Então a gente tentou continuar com caráter trágico, mas claro, a gente tentou dar uma suavizada em algumas coisas e trazer o trabalho cômico. A gente parte muito da questão circense, né? Nós trabalhamos com questões de malabares, bambolê, acrobacia. Então a gente traz esses elementos para tentar dar uma suavizada na história mesmo. A peça apresentada é resultado de um trabalho acadêmico desenvolvido durante o curso de graduação em teatro da UERGS. Mesmo com o fim das aulas, o grupo manteve o espetáculo. A montagem foi selecionada através do edital de ocupação do Teatro Terezinha Petri Cardona, da Fundarte. E as apresentações realizadas foram gratuitas para as crianças. E a nossa proposta dentro desse projeto foi pedir apoio das iniciativas privadas, lojas, estabelecimentos comerciais, para que as crianças das escolas da rede pública pudessem assistir gratuitamente o espetáculo. Então algumas lojas nos apoiaram financeiramente para cobrir nossos gastos para que nós pudéssemos fazer gratuitamente para esse público. As lojas, eu vou falar aqui porque eu acho importante para o nosso meio artístico, que essas lojas estão apoiando, é a Dulhos, a Vida Pet, a Bar e Pizzaria, a Pix, a Banana Nanica, a Casa da Esquina e a Cabral Tintas. Essas lojas foram as lojas apoiadoras desse projeto e graças a elas a gente está podendo fazer de forma gratuita para a rede pública essa apresentação. E as crianças respondem. O retorno é instantâneo. E isso faz diferença para quem está no palco. Sempre é muito legal e dessa vez não foi diferente, foi muito legal ter a presença deles. A gente tem uma resposta praticamente imediata, né, que é no riso, no silêncio. Essas ações que elas praticam durante o espetáculo, para nós é muito importante. E acredito que elas tenham gostado muito, assim, depois do final do espetáculo elas vieram nos agradecer, vieram tirar foto com a gente. Então acho que o retorno foi muito bom, assim, bem positivo mesmo. O que você acha, hein? Ah, vou fazer ótimo, ótimo, no caminho vi muitos bunnies, panthers, eletrofants.